Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com a linguagem C. Vamos estar vendo agora ponteiros e vetores, né? A gente vai estar aprendendo algumas coisinhas aqui sobre ponteiros e vetores. Criei aqui inicialmente uma variável que é um vetor de três posições, 10, 20, 30. Uma variável de tipo ponteiro, chamada point. Aqui a gente vai estar dizendo que point é igual a variável, e a gente coloca aqui a posição do vetor, né? Se eu colocar diretamente o vetor vai dar um erro. Coloquei aqui a posição zero, e agora eu vou exibir tudo num printf, né? Coloquei aqui printf, por cento i, né? Porque é de tipo inteiro. Eu vou colocar a variável ponteiro e vamos fazer um teste. Bom, inicialmente aqui exibiu o nosso endereço de memória. E se eu colocar um asterisco, ele vai exibir o valor da nossa variável, né? Da nossa primeira posição ali, a posição zero. Exibiu ali o 10. E agora vamos passar para o 1, né? Vou fazer um teste. Joia, joia. Dessa forma a gente vai estar acessando as posições do nosso vetor com o ponteiro, né? Agora vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar, por exemplo, o point, né? Ele vai estar adicionando 1. Point mais igual a 1. Então vamos ver o que vai acontecer. Ó, belezinha. Ele exibiu a nossa segunda posição do vetor, né? Estou aqui na posição zero. Mais um. Ele vai para a segunda. Colocar o número 2 aqui. E ele vai para a última ali, né? Nossa terceira posição. Já é joia. Dessa forma a gente pode estar percorrendo as posições do nosso vetor. Eu posso utilizar também o mais mais. Lá ele adicionou da mesma forma. Está indo para a segunda posição. Agora eu vou remover aqui o nosso point mais mais. E eu vou estar adicionando aqui diretamente no nosso printf. Então vamos lá. Point mais mais. Ele continuou exibindo 10. Continuou exibindo a primeira posição. Não funcionou, né? Então vamos fazer um outro teste aqui. Colocar aqui um barra ou contrário N. Para ele pular uma linha. Vou copiar o nosso printf. E vou colar ele aqui embaixo. Vou remover aqui os mais mais, né? Que eu exibiu. 10, 20. Só que o primeiro ele não pulou. Ele pulou para o segundo. Vou colocar ele aqui de cima agora, né? Ele vai exibir o primeiro. E embaixo continua exibindo 10. Agora eu vou remover o mais mais. E vou colocar ele aqui na frente do asterisco. Ele vai fazer um teste. Beleza. Agora funcionou. Nossa primeira posição ali mostrou 10. A segunda mostrou 20. Porque esse aqui é um pré-incremento, né? A gente primeiro adiciona e depois exibe. Se eu colocar na frente, ele vai exibir e depois vai adicionar. Pode não parecer importante. Mas uma hora a gente acaba precisando, né? Programação tudo é útil. Copiar aqui o printf. Colocar aqui mais um embaixo. Bis valores, né? Aqui, ó. 10, 20, 30. Beleza. Agora se eu colocar o mais mais na frente do asterisco. O que vai acontecer? Ele adiciona 1 ao valor da nossa variável. Da nossa posição do vetor. Beleza. Agora vamos exibir o endereço de memória de cada um dos nossos ponteiros, né? Das posições dos nossos vetores. Então a gente pode observar uma coisa aqui, ó. É 96, com mais 4 vai dar 500, com mais 4, 504, né? Ele está pulando de 4 em 4. O que seria isso? Seriam os bytes. Ele exibe cada posição do nosso vetor. É um inteiro, né? Um inteiro utiliza 4 bytes. Então eu vou fazer um mapinha aqui. Um mapinha aqui da nossa memória, né? Ela vai guardar aqui uma variável, o vetor de 3 posições. Sendo que a primeira posição 0, em binário, né? Em bytes, vão ser um conjunto de 8 zeros, depois mais 8 zeros, depois mais 8 zeros. Cada byte são 8 bits. Possibilidade aí de 0 e 1. Copiar aqui, colar as próximas posições. Eu vou colocar os seguintes valores aqui, ó. 10, 10. 10, 100. 1, 1, 1, 1, 0. Então vamos ver que valores que vai exibir aqui. Pegar a calculadora. Colocar aqui em binário. Vamos colocar aqui primeiro 10, 10. Em decimal, é equivalente aí ao nosso valor 10. O próximo aqui vai ser o nosso valor 20. E o último, o valor 30. Então é assim que ele vai se posicionar aí na nossa memória. Cada posição do ponteiro vai pegar um conjunto desses, né? De bytes. E exibir pra gente ali no printf, né? Depois de convertido. A conversão ali é o nosso %i. Vou substituir aqui a nossa primeira posição de memória. Vou colocar o valor máximo aqui do nosso... Que o inteiro alcança, né? Que é esse 21, 47, 48, 3647. Vou exibir aqui. Vou colocar o asterisco pra ele exibir pra gente o valor. Vou comentar aqui primeiro, senão vai dar um erro, né? Barra, asterisco. E asterisco, barra. Já é jóia. Vou fazer um teste. Tá ali o valorzinho que eu coloquei, né? O valor máximo que o inteiro alcança. Se eu adicionar um valor pro inteiro, colocar aqui 48, fazer um teste, já deu uma coisa diferente aqui. Ficou negativo, né? Apareceu o número, o valor negativo. Porque o último bit é utilizado aí pra inverter. Então, o máximo que eu posso colocar é esse valor aqui. Não posso aumentar nenhum bit. Esse aqui é reservado. Agora, eu vou copiar esse valor. Eu vou colocar aqui na calculadora. Decimal, né? Eu vou converter ele pra binário. Vai dar esse monte de uns aqui. Copiar ele também. Vou colar aqui no nosso comentário. E agora, a gente vai fazer grupos de 8, né? Vou colocar um 0 aqui. Porque é o bit reservado. E olha a jóia aqui, ó. Fez um conjunto. Que é o máximo que uma variável inteira alcança. Um inteiro comum. Que o último bit aqui vai deixar negativo. E é isso aí. É interessante, né? Os bits estão todos cheios. Todos como um. Porque a gente colocou um valor máximo ali, né? Vou botar aqui o valor 10. E a gente vai fazer uma operação matemática aqui com o ponteiro. Só pra testar, né? Então, eu vou dizer aqui que é o nosso point. Nossa primeira posição, que é o 10. Ela vai estar sendo somada com a posição seguinte do nosso ponteiro. Asterisco, mais, mais, point. Funcionou direitinho ali, ó. Então, o valor 30, né? Funcionou 10 ao 20. Dessa forma aí, a gente pode estar trabalhando com o ponteiro sossegado. Sem nenhum problema. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Qualquer dúvida, é só postar aí nos comentários. Quem gostou, dá um like. Inscreva-se no canal, galera. Até a próxima aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí